Notícia com credibilidade, agilidade e imparcialidade tem nome. www.patrocínioonline.com.br Bom, a gente aprendeu ontem, né, à noite, 51 tablesses de maconha, provavelmente 51 quilos também dessa substância, ok? E também 1 quilo de pasta base de cocaína pura, que poderia render mais de 5 quilos, e também o subproduto, o crack, que foi tirado de circulação essa noite aí na nossa BR-365. Bom, esse conhecimento aí, essa afirmação de que essa quadrilha fazia essa rota, a gente não pode falar agora que é um pouco prematuro, né? A polícia civil vai investigar. No entanto, é bem sabido por todos aí que a BR-365, ela é muito utilizada para as pessoas que transportam drogas de Uberlândia em sentido demonstrado. E também para a nossa região aqui também. No Costa, a gente prendeu dois autores com a droga, e no Civic, cinco autores que estavam servindo de batedor, estavam acompanhando a droga aí, dando segurança para que chegasse até o destino.